Mais um acidente inusitado, desta vez em Praia Grande. Você vai ver na imagem, um caminhão caiu dentro de um canal. Olha aí, o caminhão. O motorista... Ih, olha lá, tá fazendo uma nobra dentro do canal. Ali o motorista não se machucou, né? Vamos ver aí, ó, a situação. Depois de cair, ele ainda tenta dirigir dentro do canal. Vai tentar sair, mas não é 4x4, né? O caminhoneiro perdeu o controle. O acidente aconteceu hoje por volta das 8 horas da manhã na Avenida dos Trabalhadores, que fica no bairro Guaramá. Ah, é a vida que segue, né? E o caminhão foi embora, olha. Só tem artista. Não dá pra andar pela via, ele vai pelo canal mesmo. É. Tá pensando que tá indo uma barquinha no canal de Veneza, né? Não, não tá não. Aí é o canal... É, diz que tava trânsito na hora ali. Vai ver que é isso, né? Ô, motora! Ô, motora! Tava trânsito aí, você resolveu ir pelo... Acho que ele vai pegar um pouco de velocidade. É o geno. Foi um acidente, gente. Um acidente. Que ele viu o preço ali, caro daquela propaganda, e acabou caindo ali no canal. Como é que ele vai fazer para sair dali? É o que se pergunta, né? Olha lá. Vem. Você... Deixa eu perguntar aqui. Vai, ô, Claudião. Estou dormindo no ponto aí, meu filho. Ele está olhando para o caminho. Então vem cá comigo. Vem cá, vem cá. Vamos assistir aqui. Vem cá comigo. Você fica aí travado aí. Vem cá. Já que você está... Não quer, não quer. Vem cá, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vem cá. Vamos ver para onde ele vai. Está bom? Beleza? Beleza. Suave? Vamos ver para onde ele vai. Olha lá. Tem uma ponte ali, não tem? Tem uma ponte lá. Não dá para passar, não. E agora? Foi até Mongaguá? Abafa. Olha lá, como é que passa embaixo ali. Vai saber, né? Não é o caminhão da limpeza, não? É, não, não. Eu acho que sujou um pouco, né? Vai limpar o canal. Vai limpar o canal? Vai nada. Estava o trânsito lá. Valeu. Desculpa. Não. Olha. Vai bater na outra. Muda aqui, vai para fora. Você viu o que aconteceu? Olha, nós vamos continuar trazendo informações. Me parece, segundo a informação, o caminhoneiro continua no canal. Vai até onde aquele canal ali? Olha aí, Wilson. Vai até Mongaguá? Diz que ele continua no canal. Neste momento não há trânsito no canal ali de Praia Grande.